Olá! Seja bem-vindo ao meu canal! Esse é o segundo vídeo da playlist Armas do Hapkido. Hoje irei falar do Nunchaku, ou mais conhecido Yongbon em coreano, e mais recentemente o Sanchagon. O Nunchaku. Este curioso artefato, constituído por dois bastões e uma corrente, pode ser fabricado de diversas formas, em madeira, metal como alumínio, ou ainda material sintético. Ele também, é um estilo tão impressionante, que gerou uma quantidade enorme de livros e vídeos. No Japão, é chamado pelo Karate e pelo Kobudo de Nunchaku. Na China, Lian Chinquan. E, nas Filipinas, Turok Tabaki. Já na Coreia, é chamado de Yongbo, ou ainda Sanchagon. A popularidade do Nunchaku, se deu de várias formas, em diversas mídias. Grande parte delas, em desenhos animados, como os já mostrados, Tartarugas Ninjas, Cavaleiros do Jodíaco, Naruto, Thundercats e também Max Steel. No ocidente, mesmo em sua versão brinquedo, o grande responsável por sua popularização foi, com certeza, Bruce Lee. Bruce Lee, em seus filmes, como O Jogo da Morte, Fúria do Dragão, Operação Dragão, o mais famoso, entre outros tantos, utilizou essa arma de diversas formas e em diversas situações. Bruce Lee, também teve contato com o Nunchaku de Três Segmentos. O Nunchaku de Três Segmentos é conhecido na China como Sanchingquan, o que é mais próximo do Mangual. É possível que o Nunchaku tenha surgido a partir de uma ferramenta agrícola antiga conhecida como Malho, ou ainda Mangual, que era utilizada pelos faraós do Antigo Egito. O Malho, ou Mangual, também é uma ferramenta utilizada para debulhar grãos, como arroz, trigo, etc. Ou seja, ele não é uma exclusividade do Antigo Oriente. Existe também na Europa. O Malho Ocidental, também foi concebido na Europa Medieval, em forma de arma, que era utilizada pelos guerreiros de sua época. Com o passar dos anos e a popularização do Nunchaku, ele se tornou uma grande febre mundial, até nos dias de hoje. Utilizado por crianças, mulheres E praticantes de artes marciais, em geral, ele se tornou uma grande febre mundial. Em algumas artes marciais, ele é utilizado também na prática do combate. No combate, nessas artes marciais, se utiliza capacete e uma versão emborrachada e flexível do Nunchaku, para evitar qualquer tipo de lesões ou ferimentos mais graves. Em alguns países, o Nunchaku é praticado como forma de exercício militar. Seja ele utilizado pelos militares, ou simplesmente em combate por algumas artes marciais, o Nunchaku é uma arma muito temida e muito eficiente em seu meio. Bons treinos a todos! A ideia principal desses vídeos, não é tornar ninguém experto em nenhum tipo de armas. Ou muito menos, temos a presunção de ensinar por vídeo-aulas. A ideia desses vídeos, é para que você conheça a história da arte marcial e veja um pouco do funcionamento dela. Para que você se torne um experto marcial, é necessário procurar uma boa academia para treinar e um bom mestre. O Nunchaku de 3 segmentos, é a arma mais próxima das características do Malho. É uma arma longa, em que se é possível manter o adversário à distância, por meio de giros e ataques devastadores, usando suas extremidades. O giro do artefato, aumenta ainda mais a potência dos golpes, tornando eles ainda mais devastadores contra o adversário. O Nunchaku tem em sua eficiência o seu manejo constante, ou seja, a sua movimentação constante. Demonstrarei agora uma técnica de precisão para o uso do Nunchaku. Observe! Os movimentos de giro e as firulas que são realizadas no Nunchaku, ajudam o praticante a aumentar a sua habilidade com o artefato. Porém, os movimentos mais danossos, são os movimentos que não se utilizam de tais giros. Observe! Acompanhe agora um breve vídeo com a movimentação dupla do uso do Nunchaku, o Santiagon. Acompanhe! Acompanhe agora um breve vídeo com a movimentação do Nunchaku. Espero que tenha gostado deste vídeo. Continue acompanhando esta playlist sobre armas do RAPIDO. Dê um like no canal e até a próxima! Acompanhe agora um breve vídeo com a movimentação do Nunchaku. Legenda Adriana Zanotto